O Ministério da Defesa e o Gabinete de Segurança Institucional disseram à CPMI do 8 de janeiro que não tem imagens do encontro do ex-presidente Jair Bolsonaro com o hacker Walter Delgatti Neto. O argumento do Ministério da Defesa é que a exemplo do que aconteceu com as imagens lá do 8 de janeiro, em que as câmeras deveriam ter mostrado, as imagens terem sido cedidas, foram regravadas e acabaram sendo descartadas, ou seja, depois de 30 dias, as imagens acabaram, então, se perdendo no sistema e não se tem esse encontro entre Jair Bolsonaro e Delgatti. Isso pode indicar algo mais para você, hein, Alangani? Olha, sabe o que indica? Que favorece, mais uma vez, a narrativa do Ministro da Justiça. Por que eu digo isso? Fala, olha, tá vendo? Apaga-se também as imagens quando é do Jair Bolsonaro. Então, é uma questão técnica. O ponto, mesmo que todo mundo sabe que o Jair Bolsonaro encontrou-se com o Delgatti, não é segredo para ninguém. Sim, ele mesmo falou. Então, as imagens só iriam comprovar algo que todo mundo sabe e que não é crime. Agora, em relação às imagens do Ministério da Justiça, essas poderiam trazer algo muito mais revelador. Então, essa ideia de que, olha, apagaram-se as imagens relativas ao encontro do Delgatti e Bolsonaro mostra uma falsa isenção, porque isso acaba beneficiando o outro discurso. O discurso... Ah... Esse é o ponto. Entendi, entendi a sua linha de pensamento. Fábio Piperno, Alangani fez uma construção muito interessante aqui. Ou seja, o mesmo Ministério da Defesa, que diz que não tem imagens lá do 8 de janeiro porque o sistema apagou, também diz que não tem as imagens do encontro de Jair Bolsonaro com o famoso hacker da Vaza Jato, exatamente pelo mesmo motivo. Seria um movimento mais político do que técnico, então, da CPMI esperar por isso, sendo que Jair Bolsonaro já confirmou que teve o tão encontro com o Walter Delgatti Neto? Bom, primeira coisa, que se converse com o fornecedor, com o dono do sistema. Por que que funciona assim? Segunda coisa, que se vá verificar por que foi contratado um fornecedor com essas limitações, sendo que esse contrato é de 2021. Não é um contrato feito agora. Então, essas coisas... Eu não vi, por exemplo, nenhum pronunciamento do fornecedor, de quem opera, de fato, o sistema. Agora, o que as imagens poderiam ajudar com uma, entre aspas, confissão já feita por toda a equipe de Bolsonaro em relação a Delgatti? Eu não tenho a mínima curiosidade em relação à visita, à recepção do então presidente a um hacker, a um criminoso. O presidente recebeu lá, isso é bom, isso sempre é bom a gente deixar bem claro, o presidente recebeu um criminoso, foi lá pedir consultoria para ele. Bom, eu estou curioso, eu gostaria muito de saber se há imagens e o nome das pessoas das forças armadas que se encontraram com ele. Porque isso a gente não tem até hoje. E, aliás, isso tem que ser cobrado também do governo Lula. Eu quero saber todos os problemas, Nelson. Porque é o seguinte, o Delgatti, ele argumenta que foi lá, deu uma consultoria para as forças armadas. E essa consultoria, obviamente, ela estava inserida num contexto de se tentar desacreditar o sistema eleitoral. Então, ele foi lá para falar, olha, vamos pegar aqui, esse negócio não funciona. Então, quem das forças armadas, de alguma forma, foi cúmplice dele nisso? O que foi, Nelsinho? O que te intriga nessa fala aí do Piperno? Não, nisso, em saber quem é que recebeu o Walter Delgatti como membro do Ministério da Defesa. A gente tem que se lembrar que o Ministério da Defesa é o ente no governo responsável por participar dos testes das urnas eletrônicas no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, para você parece natural que ele estivesse ali? Então, em algum momento, alguém do Ministério da Defesa tem que tentar desacreditar a urna eletrônica, inclusive como processo democrático. Faz parte do trâmite. E esse hacker poderia ajudar ao Ministério da Defesa os caminhos, saber os caminhos de como tentar fazer esse teste. Mas, Nelsinho, eu queria colocar um detalhe aqui. Um hacker que já era conhecido pelo vazamento de dados da Lava Jato. Ou seja, já se sabia que era um hacker criminoso. A ideia brilhante é que tem hacker que não seja criminoso, mas que era uma pessoa que cometeu crimes. Isso é a ideia brilhante de Carla Zambelli. Ou, 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 Evandro Gani. O que que foi? A Carla Zambelli, eu concordo com você. A ideia... É estrategista de primeira. A Carla Zambelli. Que isso o hacker da Lava Jato. Porém, porém, o, então, o presidente da República e as Forças Armadas embarcaram na brilhante... Mas ele não endossou o presidente da República, porque levaram até o presidente da República, no caso, o Jair Bolsonaro, recebeu, mas ele não falou. Até então, faça alguma coisa. Escuta, eu não falo. Não, vai lá falar com o Ministério da Defesa, mas ele não está endossando um ataque algum. Não. Quer ajudar, fala com o fulano. Quer ajudar, quer falar com o fulano. É verdade. Deixa eu me livrar do lado. Eu recebo... Faz assim, péssimo. Eu recebo... Eu recebo... Eu recebo um criminoso... Eu acho que é péssimo. 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 Eu acho que o Delgatti, Piperno, ele fez um mal ao país porque ele ajudou a implodir a Operação Lava Jato e soltar tudo quanto é corrupto que estão aí a soltar. Mas é porque deram margem para ele também. Se não tivesse a casadinha do Moro com o Deltan, não teria o que vazar, na verdade. Essa é a questão. Agora, eu vou falar um negócio para você. Se o Delgatti fez tudo isso, olha, eu sou cada vez mais grato. Obrigado, obrigado, Carlos Albele. Meu Deus do céu. Carlos Albele, você salvou a nossa democracia com esse tipo de coisa. e com a sua corrida desvairada, armada, com pistola em pulpo. Se ela não faz isso, talvez o chefe dela tivesse sido eleição. Gente do céu, eu paguei para ver esse dia ele fazendo assim para Carlos Albele. Fala, Nelsinho. Gani também levantou a mão. Começa contigo, Gani. Eu acho que tem uma questão em relação às imagens que é bem diferente. A época do encontro do Delgatti com o Bolsonaro, com o Ministério da Defesa, aliás, nem foi crime. Então, não tinha todo esse barulho na imprensa, que tinha um crime, etc. Muito bem. Então, não ter tido um backup das imagens, dado que aquilo, na época, era tratado com naturalidade, ok. Agora, no dia 8 de janeiro, houve um crime de destruição do patrimônio público. Houve a invasão aos três poderes. Um alarde na imprensa. E, a partir daquele momento, ninguém faz um backup. Então, eu acho que aí tem um ponto que é crucial. Aliás, esse ponto, Gani, eu quero aproveitar agora às quatro e meia da tarde. O pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, esperamos vocês. Nas outras plataformas, seguimos. E eu quero tocar justamente nesse assunto com o Cláudio Dantas, o nosso comentarista de Brasília, que traz uma apuração nesse sentido, porque a CPMI do 8 de janeiro, né, Dantas, está um pouco incomodada com o fato de mais imagens estarem chegando, o que colocaria em xeque a explicação do Ministério da Justiça de que nem todas as câmeras flagraram ou nem todas as imagens estariam disponíveis por causa do sistema? Conta essa história para a gente. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Simi. Boa tarde a toda a bancada e a nossa audiência. É complicado, porque bastou a CPMI, e todos nós, né, reclamarmos dali daquele pacote muito restrito de imagens que foi entregue inicialmente pelo Ministério da Justiça para o Ministério da Justiça encaminhar um novo lote de imagens. E tudo isso em meio a essas explicações estranhas de que, olha, o contrato só previa que as imagens permanecessem no sistema por 30 dias e que a Polícia Federal só tinha requisitado aquilo que interessava a investigação e que isso, então, se restringia àquelas duas câmeras inicialmente encaminhadas, às gravações daquelas duas câmeras inicialmente encaminhadas. Só que, como se verificou, agora foram enviadas novas imagens. Nós, inclusive, obtivemos várias dessas imagens, estamos analisando aqui com a nossa equipe e são imagens muito interessantes, imagens que mostram ali, inclusive, a entrada privativa do Ministério, imagens que mostram tropas ali da Força Nacional se revezando, esperando, fazendo uma contenção de manifestantes, ainda que os manifestantes não tenham entrado, não tenham tentado nem sequer entrar ali pela área privativa. A gente precisa saber o que aconteceu do outro lado no estacionamento, mas mostra, inclusive, até à noite, bem à noitinha, os manifestantes que foram ali se abrigar até naquela parte ali do Ministério da Justiça e ficaram conversando com agentes da Força Nacional durante, enquanto havia aí o quebra-quebra lá na sede dos três poderes, muita gente permanecia nessa região ali, nessa área, conversando com os agentes da Força Nacional. Há também imagens que mostram pessoas que a gente entende que sejam agentes que sejam policiais, a paisana entrando e saindo do Ministério durante o período das invasões, muita coisa a ser investigada, a ser analisada pela CPMI, um prato cheio para a CPMI, coloca ainda mais em questionamento essas versões. Mas, afinal de contas, quantas imagens existem? Quais foram feitas? Quais não foram? Não há outro jeito de saber que não seja através da apreensão desses equipamentos e da perícia independente, uma perícia que não pode ser feita pela Polícia Federal, atualmente subordinada ao Ministério da Justiça. Precisa haver uma perícia independente, isso já aconteceu em outras CPIs, é possível a CPI requisitar, contratar uma empresa independente, especializada para periciar esses equipamentos e verificar exatamente o que aconteceu com essas imagens, Simi. Muito obrigado por enquanto, viu, Cláudio Dantas, que daqui a pouco vai trazer também uma apuração sobre esse assunto. Já volto contigo. Quero saber de você, Nelsinho, se esse argumento que foi trazido aqui pelo Alan Ghani e que teve agora informações do Cláudio Dantas, de que uma imagem, uma coisa é você ter a gravação de uma imagem do dia de um encontro com o Delgarte, com o Bolsonaro, por exemplo, que até então não era visto como algo irregular. Só depois de meses é que se chegou a essa questão a partir da fala de Delgarte ali na CPI do 8 de janeiro e falaram, opa, a gente quer ver essas imagens. O sistema não tem. Uma outra coisa é falar de imagens de um dia em que houve um crime e a necessidade de se investigar. Por que isso chama tanta atenção? O fato dessas imagens não estarem todas disponíveis para uma comissão, enfim, para várias autoridades. Chama muito a atenção, Evandro, porque a partir dos atos do dia 8, no mesmo dia 8 se iniciou uma investigação, se abriu um inquérito, Ministério Público, Polícia Federal. Na mesma semana, por força da investigação, o governador deixou de ser governador temporariamente. O secretário de Segurança Pública foi preso, o comandante-geral da polícia foi preso, teve ordem de busca para todo lado. E por que é que nessa mesma investigação não foram requisitadas as imagens que até aquele momento não haviam sido apagadas, não haviam sido extintas já pelo tempo? Na mesma semana já poderia, porque tínhamos investigação diferente do caso Delgat, que a investigação nasce agora sobre coisa de quase um ano atrás. Então, é claro que não tem servidor que fique guardando imagem 24 horas por dia por quase um ano. É, porque são imagens pesadas, né? E outra coisa, a importância dessas imagens também tem pesos diferentes. Em relação aos atos do dia 8, nós estamos falando de um ato que envolve centenas ou mais de milhar de pessoas que estão respondendo por isso. Nós estamos falando de afronta aos poderes da República e que tinha participação direta do Ministério da Justiça e que, portanto, poderia contribuir. Em relação ao Delgat, primeiro, já não se sabe nem se é crime ou fato do encontro. Mais do que isso, o fato do encontro é incontroverso. O que o Delgat fala que encontrou, o Bolsonaro diz que recebeu para o encontro. Então, não precisa provar o que é incontroverso. Não serviria para nada essas imagens, a não ser para confirmar algo que já foi dito. E mais do que isso, as imagens do Delgat estão sendo requeridas pela CPI que nada tem a ver com o encontro do Bolsonaro com o Delgat. A CPMI está investigando outra coisa. Foge, inclusive, ao objeto que deu causa à instauração.